Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Dica! Fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS. E hoje vim falar desse joguinho aqui, ó, o Bandido, tá? É um jogo que saiu aqui no Brasil pela Paper Games, tá? E um dos motivos de eu estar vindo falar dele de vocês aqui hoje, além de ser um joguinho bem legal, né? É que ele tem um print and play bem temático, digamos assim, pro momento que a gente tá vivendo. Primeiro eu vou falar desse daqui e depois eu falo do print and play, tá? Qual que é a ideia do Bandido? Olha que bonitinho, adorei como é que vem as cartinhas aqui dentro da caixa, dá uma olhada. Tá vendo? Tem um compartimentozinho aqui, tá? Então assim, basicamente o jogo, a gente tem essa cartinha aqui que ela começa na mesa, tá? A gente pode jogar aqui nesse aqui que seria o modo normal, né? Em que a gente tem 5 saídas aqui, ou a gente pode jogar do outro lado que tem 6 saídas que é o modo difícil. O modo normal já é bem difícil, tá? Ele é um jogo cooperativo. Então a gente vai tendo aqui essas cartinhas aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês algumas, tá vendo? E a gente vai conectando no... aqui, né? Então cada jogador que estiver jogando, você pode jogar de 1 a 4 jogadores, né? Cada jogador vai colocando na sua vez, fica com 3 cartas na mão, vai colocando e vai comprando novas cartas. Então você tem que tentar ir fechando. Tem algumas cartas, tipo essa daqui, ó, que você consegue já fechar o caminho aqui direto. Tá? Mas com certeza você não vai ter cartas suficientes dessas daqui pra dar conta de tudo. Então o que você tem que ir fazendo é, por exemplo, às vezes pegar dois caminhos e fazer eles se encontrarem, né? E muitas cartas, deixa eu pegar aqui, ó, por exemplo essa daqui, muitas vezes acaba abrindo novos caminhos. Então é bem difícil mesmo, né? Eu mesmo consegui ganhar uma vez só. E, ó, com muito sacrifício, tá? Apesar de ser difícil de ganhar, é um jogo fácil de explicar e bem fácil de... Assim, as regras são muito facinhas. É só você ir colocando ali, né? E eu joguei com as minhas meninas, né? Com a Duda e com a Bia, elas adoraram, né? A gente fica ali na mesa discutindo. Coloca aqui e bota pra lá, né? Então, assim, aquele joguinho rápido ali, né? O tempo estimado aqui na caixa é 15 minutos, né? Então, um joguinho bem legal. Ele tem uma promo que chama Missão Impossível. Eu não coloquei ela na mesa ainda porque realmente o jogo em si já é muito difícil, né? E essa promo aqui, Missão Impossível, ela vai trazer umas cartinhas, tá vendo? Pra você colocar ali no meio que elas têm todas essas conexões aqui que vai provavelmente abrir muitos caminhos e deixar o jogo bem mais difícil, né? Então, fica a dica aí, né? Um joguinho pequeno tá bem baratinho, né? Então, se quiser um joguinho novo, sem gastar muito, mas se você, na verdade, quiser imprimir a sua cópia, né? Vou mostrar aqui pra vocês, né? Se você procurar aqui, ó, Bandido Covid, você vai achar um monte de notícia ruim. Mas o segundo resultado, pelo menos pra mim aqui, ó, é esse Bandido Covid Edition, né? Você vai cair aqui numa página em alemão da editora, né? A gente ainda não sabe aqui se vai ter uma tradução para o português, né? Talvez, né? Ai, Paper Games, uma boa ideia, tá? Que é uma versão do Bandido com a temática aí do Covid, né? Se você vier aqui, ó, você consegue baixar. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, esse aqui é o arquivo, né? São oito páginas que você precisa... A primeira página é uma apresentação, tá tudo em alemão. Aqui também são as regras todas em alemão. Mas o jogo, ele é independente de idioma. E as regras são as mesmas, né? Olha que legal que ele tem aqui as recomendações, né? Ficar em casa, não apertar a mão, lavar a mão, manter a distância, né? Então, ele tem aqui as cartinhas, ó, temáticas aqui, ó, para o que a gente está vivendo, né? E aqui, ó, seria o verso. Então, você pode imprimir à frente o verso, né? Aí, é bem tranquilo aqui de bater. Se a gente for olhar aqui, ó, não é muito diferente do verso que a gente tem aqui, né? Tá vendo? Então, o que é legal é que não precisa bater o verso certinho, né? Você consegue imprimir à frente o verso e jogar aí, né? Só cortar aqui, seriam três folhas, né? Três folhas frente e verso, né? Para você ter o seu joguinho aqui. Olha aí, olha o danadinho aqui, ó. Tá vendo? Então, galera, é isso daí. Fica a dica aí do jogo Bandido, né? Acredito que ele aqui, ó, já dá para ver que ele tem muito mais cartas, né? Então, do que essa versão Print & Play. Então, recomendo vocês adquirirem essa versão. Mas, enquanto está todo mundo aí em casa preso, fica a dica aí da versão Print & Play. Beleza? Um abração para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.